Quer aprender a ficar em forma na quarentena? Como treinar em casa de forma barata, fácil e eficiente? Então fica aí! Vou te dar umas dicas, apesar de ser nutricionista, hoje eu vou mostrar como eu treino. Bom, como muitos sabem, eu sou crudívoro há quase 14 anos. E sim, cresci obeso e sedentário. Então, eu obviamente deveria ter uma melhor forma física por desenvolvimento ao longo da vida. E levo uma dieta hipoproteica, ou seja, eu viso ingerir pouca proteína, porque é correlacionada a maior saúde e longevidade. Então meu foco é saúde e não forma física. A forma física vem com um subproduto. Mas óbvio que o meu passado tem complicações que obviamente não vai me dar o corpo ideal. Mas eu tento fazer o melhor dentro do meu possível. Então, a visão aqui é sim, é atividade física para saúde e não estética. Até mesmo a minha dieta é para saúde e não estética. Mas a gente tem que lembrar que, devido à quarentena, as pessoas estão cada vez mais sedentárias. E os hábitos de estilo de vida saudável funcionam como um todo. Não só para o sistema cardiovascular, mas também funcionam para o sistema imune. Então, a gente quer ter um bom sistema imune funcionando, então a gente tem que praticar atividade física. Então, eu faço questão de garantir uma hora de atividade física mínima diária de alta intensidade. Ou seja, eu já treinei na horta hoje um pouco, capinando e um pouco limpando, aparando cada árvore. E agora eu vou fazer uma hora de musculação em média. Eu vou fazer mais ou menos três séries de cada tipo de atividade física. Eu vou fazer pelo menos oito repetições. Se eu aguentar mais devido ao peso, por exemplo, aqui fora, você não tem como controlar muito o peso com calistenia. Uma das coisas que eu adoro fazer é a calistenia. Ou seja, exercícios com peso do corpo. No caso da calistenia, às vezes você consegue fazer mais do que oito repetições, porque uma flexão, por exemplo, eu consigo fazer até 40. Então, eu aumento de acordo com o que eu vou conseguindo. Eu tento levar a musculatura até a falha. Tentar fazer o máximo. Mas se eu for fazer, por exemplo, várias barras em uma hora de calistenia, eu não vou levar até a falha, porque senão depois eu não vou conseguir manter uma boa quantidade de repetições. Então, eu vou fazer agora um pouco de calistenia aqui fora e vou malhar um pouco também na academia para mostrar alguns exercícios. Relembrando, isso aqui não é recomendação de atividade física. Não é uma recomendação nutricional. Eu não sou um personal trainer. Eu não sou formado em educação física. Eu só estou mostrando minha rotina diária e o que eu acredito, que é realmente ser ativo a nível intenso todo dia. É óbvio, minha saúde, minha idade permite isso. Mas a gente tem que lembrar que na natureza não teria prateleira de supermercado, não teria geladeira. Você teria que ser ativo para obter sua comida. Então, essa é uma das ideias do vídeo. Vou te mostrar como eu me mantenho ativo ao longo dessa quarentena, já que a gente já está há dois meses em casa, mas eu não deixei de treinar nenhum dia. Mesmo que em casa, eu estou mantendo minha calistenia, meu levantamento de peso, minha corrida, entre vários outros fatores. E aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apesar de 13 anos crudívoro, ou seja, vivendo primariamente comida crua, a maior parte das pessoas olham no canal e acham que eu vivo de fruta. Não! Fruta compõe a maior parte da minha dieta em termos de calorias, obviamente, porque é o que é mais gostoso na natureza. É a única coisa que realmente a gente conseguiria comer em grandes quantidades. Entretanto, eu como inúmeros outros alimentos. Eu como cogumelos, eu como muitos vegetais, mas muitos vegetais, como brócolis, couve-flor, etc. Eu como até mesmo leguminosas frescas, como uma ervilha ou às vezes um feijão de corda, por exemplo. Eu como praticamente todo alimento cru que você consegue comer com a mão, sem precisar temperar e fazer mil procedimentos. Mas, sim, eu levo uma dieta crudívoro há quase 14 anos, fazendo jejuns. Até já fiz um jejum de 24 dias à base de água, vocês podem assistir aqui no canal. Tem um documentário de um jejum de 10 dias à base de água aqui no canal também. Ou seja, eu faço jejum intermitente já tem quase 14 anos. Eu fui obeso, sedentário praticamente a minha vida inteira. E levo uma dieta hipoproteica baseada primariamente em fruta, mas eu como muitas variedades de alimentos e grupos alimentares. Não vivo de fruta, para vocês entenderem bem. E mesmo assim, obviamente, ainda não morri por deficiência proteica. Entende? A gente vê que mesmo eu não tinha um físico bom previamente, né? Isso faz uma grande diferença. Você vê que quem foi atleta desde pequeno sempre tem um desenvolvimento melhor. Quem comeu bem desde cedo tem um desenvolvimento melhor. Mas, mesmo assim, eu ainda consigo manter algum tipo de físico, mesmo fazendo restrições calóricas, dietas hipoproteicas e jejuns curtos, até mesmo longos. E sem perder massa magra, de acordo com o que eu tinha previamente. Tem vários vídeos sobre proteína aqui no canal, tá? E eu vou sugerir para vocês assistirem em lives, etc. Para mostrar que, na verdade, existem muitas civilizações vivendo em dietas hipoproteicas. Nossos parentes mais próximos da natureza vivem em dietas hipoproteicas. E mantém uma massa magra considerável, já que um chimpanzé levanta cinco vezes mais peso que um ser humano, quilo por quilo. Em média, em termos de laboratório. Pesquisei em laboratório. Então, assim, a gente tem que questionar muito a necessidade proteica. E você vê que, assim, não quero virar o Schwarzenegger, não tomo anabolizante, nunca tomei. Não como dietas hiperproteicas e hipercalóricas há 14 anos, né? E sou mais forte em forma do que na minha época de onívoro. Então, assim, eu acho que, sinceramente, é muito mais atividade física, estilo de vida e dieta saudável do que até mesmo proteína em si. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, esse é mais ou menos o meu treino de musculação num dia. Agora eu vou fazer um caldo de cana pra mim, que já é mais uma musculação. Mas eu também faço calistenia. Eu trabalho na horta, pô, dando as árvores, capinando, etc. Que é um trabalho pesado. Depois de uma hora e meia debaixo do sol, você pode ver. Eu corro com calistenia. Eu faço inúmeros esportes, né? Hoje foi um treino mais usual devido à quarentena, mas em casa. E eu gosto também de levantar peso, né? Um pouco de musculação. Mas, ainda mais porque nós, crudivos, a gente fica um pouco mais magro, sim, do que o usual, pela baixa ingestão proteico-calórica. Mas, como eu já disse, é saudável, né? Não um maléfico. Só a questão estética, talvez as pessoas... Ai, ele é tão magro, né? Massa, né? E a outra coisa que eu ia mencionar é... Eu não sou um personal trainer. Eu não sou um educador físico. Eu não fui um atleta quando pequeno. Então, a postura durante os exercícios pode e deve estar errada. Mas, obviamente, eu vou tentando melhorar à medida do possível e à medida do meu conhecimento. Mas, eu não estou fazendo aqui como uma recomendação, tá? Só fazendo, mostrando o meu dia a dia, né? Mais sendo um vlog do que um vídeo educativo. Então, fica a dica aqui. Mostrando que, pô, depois de quase 14 anos vivendo numa dieta crua, eu, pelo menos, ainda consigo praticar atividade física. Não morri. E até levanto mais peso, substancialmente, do que meu passado mostraria, né? Depois de ser obeso, sedentário, quase a vida inteira. E do que, às vezes, muita gente que come uma dieta hiperproteica e não levanta peso, não faz exercício. Bom, primeiro de tudo, começa compartilhando o vídeo, dando um like, postando seus comentários aqui embaixo. Assim, você ajuda o canal a crescer e ajuda o YouTube a mostrar mais o nosso conteúdo para você e para outras pessoas. Ah, e não esquece, se inscreve no canal e aperta o sininho. Além disso, se eu posso te ajudar, fica ligado na vinheta que vem agora, que eu presto atendimento nutricional online durante a pandemia, a quarentena, retiros, cursos culinários online e os nossos sete livros já publicados. Tudo para te educar e fazer dessa transição para uma vida mais saudável, uma coisa muito mais fácil e muito mais prazerosa. Muita, mas muita, saúde frugal e até a próxima! Muita, mas muita, saúde frugal e até a próxima! Muita, mas muita, saúde frugal e até a próxima!